O que você acha que atrapalha a felicidade dos brasileiros? Importa muita coisa para ser feliz, saúde mesmo, dá muito, muito. O necessário é haver mais empregos. É o governo agora, né? Falta de estudo, falta de empenho. É roubadeira, corrupção, né? Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas mostra que a grande vilã desta lista é a corrupção. Embora no ranking do relatório global da felicidade, o Brasil ocupe 24ª posição entre os 156 países pesquisados, quando o assunto é corrupção, os brasileiros são os mais infelizes. Saúde, educação, enfim, mas isso tudo, esses problemas, acho que para mim gera por causa da corrupção, que é muito grande, muito desvio de dinheiro e falta de interesse mesmo dos próprios políticos. A pesquisa da ONU também envolveu questões econômicas e valores morais e materiais da sociedade. Outro dado chamou a atenção. No indicador generosidade, o Brasil estaria entre os piores do ranking. Mesmo assim, para quem é apaixonado pelo país, parece não ser difícil encontrar a felicidade. Ser brasileiro. Apesar de tudo? Apesar de tudo. Ser brasileiro é um orgulho. Música Música Obrigado.